Eu não sei se você sabe, mas a gente tem membros no nosso canal. Sei, lógico que eu sei. E essa última semana aí eu postei um questionário lá pros nossos membros de qual vídeo eles queriam mais. Opção, dublagem, memes ou visuais. E como você pode ver... Dublagem ganhou disparadamente. Dublagem ganhou disparadamente. Ainda bem, porque acabou de sair um vídeo de memes. E se memes tivesse ganhado eu ia ter que separar um monte assim do nada. Na verdade eles podem até achar que você colocou errado. Falar assim, meu Deus, eu votei em dublagem e ele colocou memes. Não, é que ele já tava pronto quando vocês votaram, tá tudo certo. É sobre isso. Mas, vamos começar então. Porque assim como eu deixei os membros escolherem qual seria o tema do próximo vídeo. Eu deixei eles também sugerirem algumas cenas. Então já que eles pediram dublagem, eu falei, me fala então qual parte da dublagem que não pode faltar. E o Clark, caçador de pokémon. Adorei o nome. Falou, mostra pra Ana aquela cena que a Nami... Falou, mostra pra Ana aquela cena que a Nami fala pro pessoal acordar. E é só isso, não olha o resto, porque aí é a cena. Tá. Ô pessoal, hora de acordar, acordem! Muito bom dia, senhorita Nami. Você daria um beijinho de bom dia no santizinho. É muito um bromance. Olha isso, não me mostra essa fuça nojeita logo cedo. Deixa para mim, a cozinheira salada. Marimum? É, que é uma alga que cresce no fundo do mar, que é verde. Ah, mas ele fala marimum na dublagem original ou na brasileira? Nos dois. Ah, tá. A dublagem brasileira tem muitos termos que eles reutilizaram do japonês. Tá. Porque são piadas que o povo que já acompanha em japonês faz muito tempo, tá acostumado. Então eles colocaram alguns termos, mas muitas vezes mantém ali o abrasileirado. Então o cozinheiro tarado, tira essa fuça da minha cara logo cedo. É muito melhor, porque você traz ali assim, ó, o... Porque aí você traz para o dia a dia da pessoa, entendeu? Exato. Ainda mais quando tem referências, né? Isso. Vamos ao próximo, então. Que é da K, Nataline. A K comenta em tudo, velho. Rapaz do céu, adoro, adoro. Tem que mostrar a cena do Brook com o Chopper no episódio pós-timeskip. Quase morri com essa cena. Você não especificou muito bem. Eu acho que é essa que eu peguei, né? Vamos ver se é. Pessoal, daqui em diante vai começar a esfriar. Então eu acho melhor vocês vestirem um casaco. Tem razão. Eu tô sentindo um pouco de frio na minha pele. Como que ele tá sentindo um frio na pele se ele não quisesse uma caveira? Dá play. Ah, se bem que eu não... Mas como é um esqueleto, então não tem pele, né? Não, não, o senhor Chopper, por favor, faz isso não. Não rouba as minhas piadas de defunto, não. Você roubou a piada de defunto, Ana. Fora. Eu roubei. Fora. Eu roubei a piada de defunto antes do Chopper roubar a piada do defunto. Não é possível que você faz umas coisas dessas. Piada de defunto. Mano, foi um excelente termo, viu? Inclusive, nessa frase, nessa expressão dele, é muito Guilherme Briggs, né? É. Nossa senhora, tipo, não dá nem pra pensar, hum, será que é outro dublador? Não. É a essência dele, essa vozinha de... Oh, o senhor Chopper. Total. Adoro. Ele ficou tão triste, perceba, que a calça dele até não perdeu as flores. Oi! A calça dele era florida, ó. Pessoal, daqui em diante vai começar a esfriar, então eu acho melhor vocês vestirem um casaco. Tem razão, eu tô sentindo um pouco de frio na minha pele. É verdade, a calça dele era florida. Aí a hora que ele fica tristão... Mas por que que um esqueleto tá vestindo... Estilo. Roupas de frio e o tadinho do Chopper tá ali, ó, tentando aquecer a mão. O tadinho do Chopper pelo menos tem pelo. O resto da tripulação vai botar um casaco. O Brook, ele faz a piada e depois ele fica sem casaco mesmo. Ah, tá bom. Era só pela piada mesmo. É, o tempo todo. Sempre que tem a chance, ele faz uma piada de esqueleto. Justo. Piada de defunto, perdão. De defunto. Que, inclusive, o vídeo de memes que saiu essa semana, eu falei dessa cena. Ah, é dessa cena especificamente? Era essa, exatamente. Caramba! A hora que eu vi o comentário da K. Natalinha, eu falei, olha só que bela oportunidade. Acabei de falar sobre, agora vou mostrar sobre, muito bom. Time excelente, ó. O próximo é o Alastorex. Alastorex. Falando no Brook, mostra... Não, olha o resto. Ele foi específico, ele deixou o episódio e a minutagem que eu tinha que ir. E você... Ó, mais fácil ainda, ele fez o seu trabalho. Olha só. Fez. Fiquei muito feliz, mano. Porque eu só baixei o episódio, fui ali certinho no minuto certo. Já cortei o trecho pra você. Ó, belíssimo. Então vamos ao primeiro. E a Orquestra Switches. Ah, mentira! Ele cantou Rafa no meio do rolê. A minha alma tá armada, porque a arma dele é a alma. Mano, excelente! Apesar dele ter comido a fruta da ressurreição, eu sei disso. Sensacional, eu amei. Eu amei isso. A minha alma tá armada. Do nada, mano. Do nada. Tá rolando uma orquestra e ele manda a minha alma tá armada. Ah, inclusive vai ter muitos, muitos trechos desse vídeo que são da Ilha dos Homens Peixe. Que é o que saiu mais recentemente dublado na Netflix. Ah, entendi. A próxima leva, que é Punk Hazard, vai sair dia 1º de agosto. Então tá logo aí. Uh, tá aí já. E eu tenho certeza que assim que sair, a galera já vai começar a mandar de novo episódio tal, minuto tal. A gente pode ir fazendo por temporada, olha só. Por favor. Faz todo sentido. E a segunda cena que o Alastor pediu é o retorno dele. Vocês estavam aqui também? Eu bebi demais. Tô tentando ficar sóbria. Ai, meu estômago, papi. Ai, meu estômago, papi. Eu sou o pinhonho. Ah, o sop é verdade, eu vou o pinhonho. Ele voltou. Meu Deus. É o retorno triunfal, de novo. Começa com o Luffy e manda no ox. Ai, meu estômago, papi. Ah, não, eu vou o pinhonho. Ai, chavinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Do nada. Adrian, obrigado, viu, cara. Todo mundo, na verdade, toda a equipe de dublagem de One Piece adora todos eles. Muito bom. Como já, nas palavras de Guilherme Briggs, dublador é tudo bandido. Porque fica enfiando umas piadas muito loucas no meio da dublagem, pra ver se passa. Não foi eu que falei, ele que falou. Entendi muito bem a piada, mas tudo bem, entendi o contexto. Agora, Mi, eu vi o seu comentário. A Mi voltou a ser membro? A Mi voltou a ser membro. Eu acho que ela nunca deixou, porque o ícone dela tá atualizado ali pro Platinadinho. Pai da Mi. Pai da Mi, ó. Patrocinou. Mas, então, a cena que a Mi pediu, ela falou, aquela parte que o Luffy fala que vai domar o bichão e o Sop faz uma pergunta engraçada pra ele. Eu não consegui localizar o trecho que você solicitou. Mas eu vi o seu comentário, muito obrigado, mas, perdão, não deu. Você pegou um comentário, colocou no meio do vídeo e eu não vou fazer ideia do que ela tá falando e nem... Nem eu sei o que ela tá falando. Então não colocasse. Mas eu precisava citar ela, ela é importante. Ela é a dona do nosso fã. A Mi é a dona do nosso fã clube. Não, você mandou uma mensagem e perguntou o que você quis dizer aqui. Ela vai te responder e você vai colocar no vídeo. E a gente pode citar ela com meia estresa e não com... Mas pro próximo vídeo ela vai falar o que que era. E eu vou colocar, entendeu? Porque nós não vamos parar. Esse não é o ruim. Vocês podem deixar aí, por gentileza, nos comentários que vocês ficaram tão curiosos quanto eu. Porque o Victor não fez o trabalho dele direito. Obrigada, beijo, tchau. Vai continuar. Obrigado, beijo, tchau. Sou eu que falo. E eles só tão com umas bolhas... Não vou especificar na tela quem foi a pessoa que solicitou. Porque, assim, muita gente pediu. Muitas pessoas solicitaram os mesmos trechos. E eu gostaria de citar o Ninguém 460 que comentou mais de 20 vezes. Ele escreveu o dia 20, mas ele comentava várias vezes no mesmo dia. Muito obrigado por todos os trechos que você colocou. E um beijo pro seu cachorro Luffy. Meu Deus, que eu já dei de uma Luffy. Adorei. Chama. Grave a reação do seu cachorro ao ganhando um beijo. Vai. As bolhas pequenas não vão ter ar suficiente. Tá escuro. Bora procurar eles. Vou iluminar o mundo com os mamilos. Quê? Espera. São seus olhos? Frank. Nipple. Ai. Foi colocar logo na biqueta. Meu Deus do céu. Péssimo. Achei péssimo. Péssimo. Achei péssimo. Foi colocar logo na biqueta. Achei péssimo. Não para aí. Inclusive, o Frank, quando você me mostrou a história do Frank, ele tá novinho. Aham. E agora ele já tá mais velho. Certo. Então dá pra perceber a nuância na fala dele, sabe? Dele mais velho e mais caipira, parece? É, muito caipira. Ele caipireceu ainda mais? Aham. Meu Deus. Por algum motivo. Ele virou roça. Igual a Nobara, assim, roça. Nobara não é da roça. Fala da Nobara. Mas ela é da roça. Não é não. Ela veio do interior. Mas eu também vim. Eu acabei de falar interior. Vamos pro próximo. Porque não para aí. Porque assim, o começo do arco dos homens e peixe, eles acabaram de se reencontrar depois do time skip. Então eles ainda estão descobrindo as coisas novas uns sobre os outros. Tudo que tá rolando. Exato. Tá. Nesse mesmo tempo entrou alguém novo? Ou não? No momento não. Ah, então tá bom. Pelo menos tem isso, né? Eles se reencontram. Tem o tempo de se reencontrar e ficar felizes. Aparece o Jinbei, mas ele não entra ainda. Tá. Porque eles são a igreja do homem e peixe, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então vai. Mas... O Luffy, o Zoro e o Sandy vão morrer aqui. Eu tô tão triste, rindinho. Eu fui usando o Cup de Burst aos pouquinhos. Só que agora tem pouco ar aqui. O que que é aquilo? Tá brilhando pra caramba. Só no peidinho quem você é. Para! Eu não aguento mais você usando o mamilo desse jeito. Por quê? Por quê? O que que é? Aquelas mãozinhas. É, código Morse. Pra acender os peitinhos dele? É. Deus do céu. Ou você tá perguntando da mãozinha que sai de dentro da mãozona? A mãozinha que sai de dentro da mãozona. Ah, é pra ele conseguir mexer nas coisas com precisão. Ah, tá. Porque ele é um construtor, né? Uhum. Então, ele com aquela mãozona gigante, ele não consegue fazer coisas com precisão. Tipo, apertar um parafuso. Então, ele tem uma mãozinha pequenininha que sai da palma da mãozona pra ele conseguir fazer as coisas. O Chopper é muito fofinho, né? Só queria dizer isso. O Chopper é a coisa mais fofa. Inclusive, um beijo, Agatha. Porque você é incrível pra fazer a voz do Chopper. Meu Deus do céu. Eu quero entender qual que é a física que acontece na garganta de alguém que consegue fazer uma voz tão fina. Mas é a voz dela. Você já não viu o vídeo dela falando? Não, mas a voz dela não é tão aguda assim. Não, mas é só ela dar uma afinadinha assim que ela consegue. Como é que é que ela dá afinadinha, Ana? Faz pra mim. Já foi. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Deixa pra Agatha Paulita que manja muito. Agora vamos a mais um vídeo do Frank. Porque eu tô tentando convencer você que ele é legal. Vai. Nesse ponto, tem esse cara aqui, o caribu, que tá escondido no navio. Eles sabem que ele tá escondido em algum lugar no navio e que ele é perigoso. Eles sabem. Eles sabem. Estão procurando ele. Tá. Mas ele tá escondido. Ok. Mas eu não posso me afobar, não. Não, não. Eu não posso me precipitar nem pensar. Vai ser o fim de todos vocês. Achei infeliz. Achei infeliz. Ai, não, não. Não vai ser, não. A mãozinha. O primo dele deve ser o Kiko. What? Que Kiko? Do Chaves? Do Chaves? Porque ele tá no barril. Ah, entendi. Nossa. O primo dele deve ser o Kiko. O primo dele deve ser o Kiko. É sobre isso, né? Eu acho que a equipe de dublagem do Upi se assistiu muito Chaves, porque tem bastante referência, né? É porque a Brasil, né? Todo mundo que nasceu no Brasil, assim, ó, no mínimo, assistiu uns 20 episódios de Chaves. Faz sentido. Faz todo sentido. Agora eu vou te mostrar uma dublagem que você ainda não conhece. Que é o Jinbei. Não? Não. Tá. Você saberia. É? E uma que você viu só um pouquinho, que foi a Bo Hancock. Tá bom. Você viu, tipo, ela falando uma frase e gemendo. Mas já dá pra ter uma noção. Mas a gente vai ter mais dela no vídeo de hoje. O momento agora, o foco é o Jinbei. Então vai. Jinbei! Essa comida não é pra você, tá me ouvindo? Tá bom. Luffy, vamos dar uma... Calma! Se tá na dúvida, dá play. Não, 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 não. Eu tô tentando só lembrar o nome do personagem. Dá play. Uma pausa pro almoço? Coma um pouco. Isso é viver. É aprender. Não. Hakuna Matata! Hakuna Matata. Calma aí. É a voz do Pumba. É a voz do Pumba. É a voz do... Aí você vai querer puxar muita gente. Não. A voz do Pumba é a voz do... Gatinho! Do Monstros S.A. O Sully? O Sully. Eu tô na dúvida. E agora? Se na Era do Gelo é a voz... O do Manny é a mesma. Não sei, vamos perguntar pra ele. Pra ele quem? Com licença, senhor, mas o seu dublador é o mesmo do Jim Bay? Não, não é o Mauro Ramos. Não. Não tenho certeza. O Mauro Ramos dublou esses aí que você falou. A segunda voz do Shrek também é dele. Ah, tá bom. Pode ser que seja daí que eu conheço. Eu assisti muito o Shrek na vida. Mas como eu disse, agora nós vamos à boa. Vou fazer a boa pra você. Queria que me prometesse mais uma coisa. Vai, chora. Eu já disse que eu não vou me casar. Não, eu... Tadinha. Só queria que essa não fosse uma despedida eterna. Olha, eu nunca falei isso pra ninguém antes. Mas eu quero te ver de novo, ué. Não, tadinha. Isso quer dizer que... E finalmente eu vou casar. Meu quê? Ela é doida pelo Luffy, véio. Meu Deus. Mas o me engano é que eu gosto que a véia solta no final ali. Também me pegou de jeito. A véia Nyon do cabeção. Tadinha da boa. O Luffy realmente não fala que ele nunca mais vai voltar pra ninguém. Mas é o Luffy, né? Ele não tá aí nem aí pra ninguém. Então provavelmente ele não vai voltar mesmo. E ela vai ficar lá esperando eternamente. Diferente do Goku que prometeu pra Titi que ia voltar e casar com ela. E que foi lá e casou com ela e teve três filhos. O Luffy não vai voltar e casar com ela. Casar eu não garanto. Mas se ele falou pra ela que ele quer ver ela de novo. Ele vai ver ela de novo. Agora veja bem a confusão que é a cabeça do Luffy. Porque no vídeo de memes a gente viu aquele nível de inteligência, né? Então, vamos entender por que o Luffy tava lá embaixo. Ô, quem é você? Calma aí. Ele é o Dan, o irmão mais novo do Tom. O meu mestre carpinteiro. Ele tá consertando o revestimento do navio. Ele é o mestre carpinteiro que vai revestir o seu irmão, Frank. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. É mais ou menos isso. Deixa assim, né? É mais fácil. Deixa assim. Tem que explicar. O Frank, ele já entendeu que o Luffy... Ele falou isso, ele para e ele pensa. Eu explico ou não? Não vale a pena. É isso. É tipo isso. Funciona. Deixa quieto. E a cara do Dan, olha. Não lembra nada o Tom. Ele parece uma pomba. Você tá falando isso só por causa do cabelo dele, coitado. E também porque ele não tem pescoço, né? Não, olha só o tamanho do trapézio descendente do cara. Não parece, né? Sei lá, é um cone. É porque ele é um homem-peixe. Ah, tá bom. Faz sentido. Ele é irmão do... Ele é irmão do mestre do Frank. Do Tom. É, e o Tom era um homem-peixe. Ele também é. E agora vamos exaltá-la. Hum. A senhorita Nami. Senhorita Nami! Os dois ao mesmo tempo. Sério mesmo? Não baixem a guarda! Cuidado! O que que é agora? Isso é bruxaria! Bruxaria? Como é que é? Se quiser pode me chamar de feiticeira. Mas eu vou deixar bem claro. Isso aqui não é magia, é tecnologia. Mandou. Muita essa frase. Tem duas referências. Falava no comercial da TechPix. É verdade! É da TechPix. Não é magia, é tecnologia. O pior de tudo é que a galera que provavelmente tá assistindo dublado agora na Netflix... Não faz ideia do que é a TechPix. Não faz a menor ideia! Provavelmente 90% da galera dos nossos fãs não fazem ideia. Não, mas aí você pensa assim, uma pessoa de 13, 14 anos tá lá assistindo na sala, dublado na Netflix. E a mãe tá fazendo comida na cozinha. E aí ela escuta assim ao longe, não é magia, é tecnologia. Na hora, mãe, o que que você tá assistindo? Rapidão. Eu sei por que isso tem uma TechPix. Chama a atenção de todos. Uma TechPix. É lógico. A gente tem câmera melhor hoje, Ana. Você nunca vai entender. Seu celular é melhor que a TechPix. Não, 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 não. Você nunca vai entender o que é você querer ter uma TechPix. Mas... Que é a outra referência. A outra referência, no começo, a Nami fala que pode chamar ela de feiticeira. Hum. Porque a feiticeira, a personagem feiticeira também falava... Lembra? Feiticeira de tiazinha? Aí já é muito anos 90, mas é... A feiticeira falava, não é feitiçaria, é tecnologia. Hum, entendi. Então são duas referências. Exato. E a voz é a Tati Kaplmeier, que faz a dublagem da Nami. E ela dublou Miley Cyrus... Hannah Montana! E Vanessa Hudgens. Vanessa Hudgens? High School Musical. Ah, foi ela, olha só. Mas já acho que é um tom diferente. Fica aí. Questionamento se você assistiu High School Musical. Se realmente é diferente ou se é... E se você não assistiu High School Musical... Assista. Disney Plus. Fora. O vídeo de agora é mais compridinho, tá? Tá bom. Mas é só pra você pegar todo o contexto dele. Tá bom. Desgraça pelada. É hora de mofar. Ah, mentira. Aquele mandou é hora de mofar. Mandou. Ah, tá bom. Mas dá igualzinho a transformação de Power Rangers. É muito bonequinho do Power Ranger que eu tinha quando eu era criança. Que você virava a cabeça. Abrir o peito e as costas e virava a cabeça. Exatamente. Chupa! Agora eu errou! Eu não tô! Lúcida, eles... É um robô gigante mais da hora que o Dai, Leon! É minha! Meu Deus! A cara do Nami é maravilhosa. A Nami é você. Nesse momento. Exatamente. Eu tô muito feliz por conta da referência mesmo. Mas o... Mas eu tenho o mesmo sentimento que ela. Eles mandando... É um robô gigante mais da hora que o Dai, Leon! Entregou a idade, hein, galera? A gente pensa em Power Rangers. Eles já tão pensando, assim, em Jaspion, Jirai, aquela época mais antes, assim. Pode fazer a referência que eles quiserem, tá legal, do mesmo jeito. Mas tudo bem, eu pensei só no Power Ranger mesmo. Vamos pra mais uma cena do Frank. Porque eu não tenho culpa se o Duda Ribeiro fez um trabalho incrível no Frank. Entendi. Eu não tenho culpa se o Duda se destacou na Ilha dos Homens Peixes. Entendeu? Eu só faço a separação. Eu só acompanho o pedido do povo. E o povo quer o Frank. O Frank! Ah, Frank! Não se surpreendam ainda que tem mais! A espada super olímpica do Frank! 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 É uma catana! A piazada pulando corda! Piazada pulando corda! Muito bom! E os canhões dos ombros vão acabar de fazer o serviço! Canhão Frank! É no ombro dele mesmo, não é no ombro do... Os canhões estavam aí! Vai, mas... Também é da hora! É muito legal! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Ai, eu tô maluco! Todo mundo, velho! Todo mundo é muito bom! A piazada pulando corda, velho! Ai, e a caipireza do Frank! Eu não supero! Não supero! Mas agora eu sinto lhe informar que chegamos ao último vídeo! Ah! O vídeo mais solicitado por todo mundo em todo vídeo e postagem em qualquer rede social, em qualquer lugar, todo mundo pedia essa cena pra você! Nossa, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, então, por acertar! Eu vou aumentar o volume ao máximo e vamos lá! Vai! Ele não tá se mexendo! Será que tá morto? Fingi de morto, capitão! O seu sempre se finge de morto! E o que a gente faz? Mas todos eles estão, silêncio! Se o Brook fingir que é um cadáver, ele consegue achar uma brecha pra ajudar a gente a fugir! Tô com um pouco de toque! Ele tá morto há 50 anos! Ah, oi! Ah! Não! Certa resposta! Mas ele tá morto? Isso mesmo, minha gente, eu tô morto! Eu sou puro osso, eu sou o Brook! E eu... Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá! Mano, do nada! Mano, do nada ele mandou o Silvio Santos! Sim! De novo, né? Porque já teve uma referência de Silvio Santos e agora tem essa outra, mano! A galera também gosta muito do Silvio Santos, pelo jeito. Ah, SBT, né? Referências a SBT pegam pesado aqui. Quantos anos tem esses dubladores? Tô achando que a gente tem a mesma idade? Hum, eu acho que a gente tem um pouquinho menos. Tá, mas ali, ó. Que a gente pega a referência de Power Rangers, não de Jaspion. Ah, depende do canal que você assistiu. Pode ser. Mas se você quiser acompanhar o canal dos dubladores de One Piece, Mitsubukai, a gente vai deixar o link pra vocês aí na descrição, o canal deles é excelente, eles fazem leitura do capítulo semanal de One Piece com as vozes dos dubladores, fica excelente. Tem lives pra galera, acompanha lá. Se inscrevam no nosso também. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas dublagens e sugestões pras próximas, obviamente. Se você quiser o seu nomezinho na tela, torne-se um membro ali do lado do botão de inscrever-se e aí eu posto na comunidade e você deixa lá o vídeo que você quer, eu coloco aqui. Mas se você quiser ver o outro vídeo de dublagem, porque esse é o terceiro vídeo de dublagens, clica aqui do lado, vai lá assistir, tá muito legal. Obrigado, bicho, tchau! É o terceiro mesmo? Tchau, tchau!